Tipo S cachorro Tipo S put*** Ela dando com iPhone muito louca preocupada Encontrou o magrinho vindo, 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 vindo com a pokefone, pokefone, pokefala Encontrou o marvio vivo com a boca La cara, é o se dedos de toda Caralho Dia svp Ja pocs, 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 pocs... Poquebaba, proquebaba, proquebaba Da bole mil leva pro pau, na rua, um seu grande, no meu movimento eu julgo, eu julgo é Poké, Pokémutu é Pokébug abalha Pokébaba Pokébaba é a golden gun é oh vai cutin umae, se ligando aí! Esse é o 2M do Youtube, isso a dobra mostra Tipo esse cachorro Tipo esse putara Ela andando com o iPhone muito louca preocupada E que encontrou o magrinho vindo Vindo com a porquê Que encontrou o magrinho vindo com a porquê Que encontrou o magrinho vindo com a porquê Eu quero ser lustoso Pra além Porquê, 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 porquê Porquê, 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 porquê Porque é boininho A Pokébaba, Pokébaba, é a bolinha O que bate pra um pau na rua O que bate no movimento Eu chico, eu chico A Poké, Poké, Pokébaba A Pokébaba, Pokébaba, é a bolinha A Pokébaba, Pokébaba, é a bolinha A Pokébaba